E rapaziada, eu sei que é o mesmo vídeo, mano, mas tipo, sinto muito, e acerta até o final aí, é rapidinho que eu vou falar, mano, tipo assim, eu tava com quase duas mil horas assistida no YouTube, entendeu? E pra monetizar o canal, entendeu? Aí do nada baixou pra 600, mano, e tipo esse negócio demora muito pra me alcançar, eu perdi 1.200 horas, velho, 1.200 horas praticamente, entendeu? Tipo, os inscritos, bate 1.300, aí volta pra 1.250, acontecendo isso, mano, e tipo, isso me desanimou demais, demais pra postar vídeo, entendeu? Então esse dia aí eu vou ver se eu consigo mandar algum vídeo pra vocês, alguma coisa assim, entendeu? Mas tipo, bem desanimado mesmo, entendeu? Eu tô sinceramente, tô nem querendo postar vídeo esse dia, entendeu? Desculpa aí, mano, mas eu vou tentar dar o meu máximo aí pra vocês, tentar postar algumas coisinhas às vezes. Tamo junto aí, mano, espero que vocês me entendam, entendeu? Porque tipo, aquele negócio demorou muito pra mim conseguir os 1.900 tempos de exibição, de horas, e pra do nada descer pra 600, mano. Aí tipo, tô meio desanimado com esse negócio. Tchau.